Música Marmelada de banana, banana da de goiaba, goiaba da de marmelo Ah, começou diretor, desculpa, me empolguei, foi mal, foi mal, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olá pessoal, hoje eu vim falar de uma data muito importante, é o dia nacional do livro infantil Nós iremos comemorar dia 18 de abril Quando lemos um livro, ouvimos histórias, nós aprendemos muitas coisas legais Nós podemos viajar, ser quem a gente quiser, podemos ser herói, podemos ser uma fada, uma princesa, um sapo Sapo? É, quem quiser ser sapo, pode ser sapo Não importa, você pode ser o que você quiser Nós comemoramos o dia nacional do livro, dia 18 de abril, em homenagem ao Monteiro Lobato Um grande escritor brasileiro Música Muito obrigada por deixar tanta coisa legal Uma das obras mais importantes do Monteiro Lobato é o Sítio do Pica-Pau Amarelo Esse lugar aqui, lindo, maravilhoso, cheio de bichinho, cheio de fruta Ah, que delícia, amo fruta Ah, que delícia, eu fome Agora, eu vou contar pra vocês sobre um monte de gente que mora lá no sítio Essa aqui é a Dona Benta É a dona do sítio Ela é uma vovó tão legal, tão fofinha Ai, que fofinha Ela conta um monte de histórias legais pros seus dois netinhos Os dois netinhos da Dona Benta é a Naridinho e o Pedrinho Naridinho tem esse nome porque ela tem o nariz arrebitado Ele é muito fofo, muito lindinha E o Pedrinho, ele adora ficar na floresta caçando e arrumando muitas aventuras Essa aqui é a Tia Natácia Ela cuida dos bichinhos da casa Faz frita, faz frita, me deu fome de novo Ai, que delícia, faz comida saudável e faz também as guloseimas, faz biscoito, faz bolo Ai, que delícia Ah, a Tia Natácia também costurou a boneca de pandemia Ela é muito famosa Ela era só uma boneca, ela não era pra falar Mas depois que ela engoliu uma pílula do Dr. Caramujo Ela fala, 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 socorro, não aguento Fala de mal E ela pertence à narizinha, aquela menininha bonitinha, fofinha Essa aqui é a Cuca Sua cara é verde Sua cabeluda Sua detuça Nariguda Gostei muito dela, não Ela faz um monte de coisa errada Ela é muito malvada Esse aqui é o Viscoumo Ele é um sabonco de milho Eu quero ser igual a ele Ele lê muitos livros Ele mora numa bimbi E até Calde tem um monte de livrinho legal Ele é muito inteligente e esperto Mas eu não vou poder falar de todo mundo Porque tem muita gente Lá tem também o Rabicó Tem o Tio Barnabé Tem o Conselheiro Tem o Quindim Ai, que turminha linda Ah, eu esqueci de uma coisa Eu falei de um monte de gente Mas esqueci de falar de mim Eu sou o bichinho Bichinho fofinho Minha raiva é seu fofinho Sabe por que eu sei disso tudo? Porque eu estudei Eu li nos livros Os livros nos deixam muito inteligentes Então, o meu conselho é pra você ler, 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 ouvir muitas histórias Pra ficar muito inteligente e esperto Que nem o bichinho fofinho aqui Agora, galerinha Eu vou papar Que a minha barriguinha tá vazinha Tchau E não se esqueçam As histórias São uma caixa mágica Cheia de surpresas Até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau